A missão era nerfar a Nancy. O resultado foi... bem... Eu acho adequado dizer que a Behavior nos surpreendeu. Brincadeiras à parte, a Nancy foi nerfada sim. O seu Blink Attack não dá insta-down mais e os seus addons mais fortes foram reformulados. Os addons que davam distância não dão mais e os de recarga também não dão mais recarga. Ou seja, nada de Omega Blink ou addons de recarga. Eu falei recarga muitas vezes. Pois é, os Mainances fizeram uma troca equivalente para receber o addon Jenner's Last Breath e ter 7 Blinks. Pois é, você perdeu o Omega Blink, mas agora vocês têm 7 Blinks, boys. Eu acho que foi uma troca justa. O Machiocote diz, de nada. Eu sei, eu sei, todo mundo tá maluco com o número imenso de Blinks, mas definitivamente não é igual a 2016, onde você não tinha o mesmo cooldown que você tem hoje. Por favor, não comparem os 7 Blinks de antes com esse addon novo de hoje. Eu joguei contra essa Nancy de 7 Blinks ontem e sim, foi bem chato. Mas quando eu fui jogar com ela, o que me chamou a atenção foi duas utilidades desse addon. Primeiro, pegar a informação. E segundo, voltar pro gancho. No começo da partida, em um mapa grande como o Ormond, por exemplo, eu utilizei esse addon para ir na direção dos geradores no começo da partida e depois voltar pro meio do mapa. Assim, eu podia botar pressão em dois geradores por vez, sem ser punido por ter ido pro lado errado. Cada vez que eu fui pra um gerador que não tinha ninguém, eu simplesmente voltei e recuperei as minhas cargas e tentei ir em outra direção. E essa estratégia simples me ajudou a achar o gerador que tinha dois sobreviventes. Ou seja, esse addon corrigiu os meus erros, ele recuperou instantaneamente as minhas cargas e ele me deu a chance de começar a partida de uma forma quase perfeita. Outra forma que eu prevejo jogadores abusando desse addon é utilizando perks que pedem que você esteja longe do gancho para ativar. Como faça sua escolha em Devour Hope, por exemplo. A Nancy pode simplesmente dar dois blinks pra longe do gancho e depois voltar a ele, ou quando o sobrevivente estiver exposto, esperando a fatiga acabar e irritando ele após ele tirar o outro do gancho, ou ganhando stacks de Devour Hope e voltando insta pro gancho e quem sabe até usando apenas para acampar mesmo. São três situações minimamente nefastas. Eu sei que campar com a Nancy é onda, mas no endgame esse addon dá a possibilidade de pegar a informação e voltar pro gancho para dar um grab desprevenido. E já que não teremos uma Nancy de Omega Blink nem addons de recarga, esse addon ser forte pode ser uma forma de compensar pelo nerf que a Behaviour encontrou. Bem, pessoalmente eu achei essa ideia de deixar você voltar pro ponto inicial e refazer os seus blinks muito interessante. E eu quero ver isso desenrolar naturalmente mais vezes por partida pra não tirar nenhuma conclusão precipitada. Mas eu receio que as reclamações do pessoal impressionado com os sete blinks possa fazer a Behaviour reverter esse addon. Até agora eu não acho tão roubado assim por causa do cooldown bicentenário, mas nós veremos. Outra combinação interessante que eu vi era da Nancy com a addon pra ficar 130% mais rápida. Aparentemente ela tá ou com fadiga reduzida ou ela tá interagindo com o play with your food sem fazer ele perder os tokens depois de dar um hit. Eu não sei se é bug, mas se não for já tem gente dizendo que isso vai ser muito roubado, mas muito provavelmente é bug. O meu time solo foi de arrasta pra cima contra o Anansi dessas e ela mesma achou roubada. Ela falou no chat depois. No geral, a Anansi não sofreu muito com esse nerf e ela vai continuar amassando SWFs tranquilamente. Agora em relação de campeonato eu não vou saber, né? Campeonato de DBD é onda, né bicho? Enfim. Mas não foi só essa mudança que me chamou a atenção nessa PTB. O HUD novo ele é muito interessante e tem muito mais informação do que eu pensava. Dá pra ver até a porcentagem de cura do sobrevivente que tá no chão, bicho. Dá pra ver se ele tá fazendo totem, gerador, baú e principalmente se ele tá sendo perseguido. Antes era apenas possível saber se a obsessão estivesse sendo perseguida devido àquelas garrinhas ao redor do nome dela que se movem enquanto isso. Mas agora garrinhas menores e fofinhas aparecem pra qualquer sobrevivente que esteja sendo perseguido. Outra coisa simples, mas que eu também gostei, é que avisa até se o sobrevivente estiver no colo do killer. O que pode ajudar bastante a evitar jogadas de Blood Warden, por exemplo. O que já era fácil antes, mas eu tenho certeza que o jogador casual aprecia esse tipo de mudança. Pois é, tudo isso já é muito mais do que eu tava esperando pra essa pequena mudança de HUD. Na prática não deu pra sentir tanto efeito assim no primeiro dia. Pois talvez o pessoal nem esteja olhando pra informação do HUD e utilizando ela direito. Mas eu já tirei algum proveito dela e é um bom passo na direção correta. O buff do cavaleiro já deu pra sentir que ele ficou um pouquinho mais útil. Não só eu consegui ter resultados bons jogando com ele, como eu senti uma decente pressão ao jogar contra ele. Primariamente, pois agora os bots realmente estão ativando mais rápido. O que é um ponto pra behavior. O cavaleiro antigo já tava no fim da minha gaveta e agora ele pelo menos veio pro lado da frente dela. Deu só um pouquinho mais de vontade de jogar com ele, mesmo não sendo tão grande assim o buff. Ah, e eu não podia não falar sobre o nerf do mapa da artista. Sinceramente, eu não senti muita diferença quando eu jogava de sobrevivente nesse mapa. Mas de killer, esse mapa ficou bem mais tranquilo de gerenciar do que antes. Então, à primeira vista, eu acho que a behavior fez a mudança perfeita. Principalmente porque eles não fizeram o que o pessoal pensou que eles iam fazer. Que era basicamente deixar o mapa menor. Eles provavelmente mantiveram a mesma área total. Eles só deixaram o mapa que era retangular no formato mais quadricular. Mantendo assim o número de loops, mas diminuindo a área de patrulha do assassino. Essa foi uma boa mudança. Olha, eu tenho que dizer que o Eagle novo não é tão bom com a build de sair do colo quanto eu pensei. Utilizando esse combo, eu só escapei uma vez. Mas por outro lado, poder procurar partida com um killer e upar outro killer foi uma adição legal, vai? Também dá pra entrar na loja e só faltou eles ligarem as missões do Tommy pra gente ver se dá pra mudar de missão enquanto busca por partida. Esse foi o melhor pet do ano. Mas falando sério, pode-se dizer que a behavior realmente nos surpreendeu. Pois é, isso que a gente falou é um complemento do outro vídeo que tá na sua tela agora. Então recomendo ver ele também. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.